Se você tem assim, tudo que você faz, inclui o vô, inclui a vó Positivo com o tio Guilherme, que logo logo, que nem você falou Ele vai tá vendo tudo e vai entrar na sua Tá? Sempre com o vô e com a vó, mu Sempre com o vô e com a vó Porque eles que tão com você, tá bom? Um beijo, mamãe te ama, fi Te amo muito, muito, muito Pra esses loks que só fala merda O deboche voltou mais bolado Pensou que nós moscou na cena Se fudeu ficou indignado O gordão voltou com as 10, acerta Pra rir da cara desses arrombado Nos K30 é o DJ Parker e pau no desses emocionado Sou o corre em vez de 2K10 Nosso bonde já parou o Brasil Final do funk sabe como é, né? Sou do tempo que o QZ tava mil Só lançando os hits no YouTube Na Europa eu fiz acontecer Mostrei pro mundão qual que era a cena Que a favela também pode vencer Um salve pra quem desacreditou Forte abraço pra quem fechou fechando Nutra 2, os quebrada fecha, fecha E os que não fecha não tá encostando Vários me virou as costas Outros me usou descada Alguns até meteram louco Mas nunca progrediram em nada Eu tô bem pra caralho Nessa vida e a volta por cima É questão de tempo Nós trabalha e fica calado Nós mesmo é o próprio investimento Esse é o Pique Borila Azevedo E DJ Peter Mizuno, Porsche no pé Acorda de ouro maciço Nós que tá parando tudo Vendendo assunto fuzico Criamos no Dutra 2 Pra fumar logo um baseado A menorzada doce Tá vendendo pra caralho Se tem flash, nós faz coisa Se tem piano, nós atraca Se tem resumo, é close Se tem nave importada Se tem piranha na rede Nós é chucre pra essa vara Nós que tá assombrando tudo Em todas as quebradas Peter tá parando tudo Em todas as quebradas Incrível, né? Peter produzir o outro E aí, Gui? É a fonte do funk 2.2 com seda Quem tá nóis, filho? Só camisa 10 Azo aqui só fala merda O deboche voltou mais bolado Pensou que nós moço com a cena Se fodeu, ficou indignado O gordão voltou quase 10 Acerta pra rir da cara desses arrombado 2K30 é o DJ Parker E pau no desses emocionado Sou o corre em vez de 2K10 Nosso bonde já parou o Brasil O final do funk sabe como é, né? Sou do tempo que o QZ tava mil Só lançando os hits no YouTube Na Europa eu fiz acontecer Gostei pro mundão qualquer a cena Aqui a favela também pode vencer Um salve pra quem desacreditou Forte abraço pra quem fechou fechando Dutra 2, os quebrada fecha, fecha E os que não fecha não tá encostando Vários me virou as costas Outros me usou de escada Alguns até meteram louco Mas nunca progrediram em nada Eu tô bem pra caralho Nessa vida e a volta por cima É questão de tempo Nós trabalha e fica calado Nós mesmo é o próprio investimento Esse é o Pique Borila Azevedo E DJ Peter Mizuno, Porsche no pé Acorda de hoje maciço Nós que tá parando tudo Vem dela, assunto pro Zico Viamo no Dutra 2 Pra fumar logo um baseado A meia nozada doce Tá vendendo pra caralho Se tem flash, nós só esclose Se tem pião, nós atraca Se tem resumo, é close Se tem nave importada Se tem piranha na rede Nós é chucre pra essa vara Nós que tá assombrando tudo Em todas as quebradas Peter tá parando tudo Em todas as quebradas Incrível, né? Peter produzir o outro Ah 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 Ah